Cara, foco e consistência. Meu, eu não sou o cara pra te ensinar isso, porque eu sou o cara mais desfocado que tem nessa vida. Eu mudei, tá? Porque eu era um cara todo errado. Um dia eu queria isso, outro dia eu queria aquilo, outro dia eu queria aquilo. E meu, depois que eu descobri que eu era uma pessoa não focada, não era uma pessoa consistente, e que isso atrapalhava os meus resultados, caiu a ficha pra mim. Falei, cara, foco é a parada. Consistência é a parada. Vamos lá. Você já viu alguém vivendo um loop? Já falei aqui, né? O loop infinito, né? O cara começa um projeto, morre. Sabe aquele cara que muda de emprego 50 vezes por ano? Você conhece esse cara? O cara não é focado. Uma coisa que eu aprendi na vida foi, cara, eu preciso ser focado e ter consistência naquilo que eu faço. A motivação é importante? É, mas a motivação é um fôlego. Você não vai conseguir correr a vida inteira, viver a vida inteira só com fôlego. Você tem que ter precisado simplesmente respirado, oxigênio natural. E aí a galera só quer motivação. Mas depois tranca. E vai acabar o oxigênio. Você tem que ter a disciplina. O que gera resultado não é apenas a motivação, e sim a disciplina. Fazer as pequenas coisas todos os dias. Eu vou te explicar uma coisa. Eu tava na agência, aí eu era o Google Ads. Daqui a pouco, ah, agora eu quero ficar bom nisso. Agora vamos lançar o meu irmão em Facebook Ads. Agora nós vamos fazer isso. Nós vamos lançar agora um curso de teclado. E, cara, ficava a vida inteira assim. E aí sabe o que acontece? Eu crescia, e aí eu trocava de projeto, porque eu olhava a grama do vizinho, e a grama do vizinho sempre é mais verde, e eu voltava pro zero. Aí eu crescia, voltava pro zero. Eu crescia, e aí sabe o que eu notei? Que os caras que eram focados na única estratégia, no único modelo de negócio, no único produto, no único serviço, naquela parada, eram consistentes nas suas estratégias. Eles passavam o mesmo processo que eu, e depois estouravam aqui. Depois passavam nessa parada. O que é foco? Você fazer a mesma coisa por anos. Anos e anos. E não ficar trocando de emprego. Você pega lá uma carteira lá, e tem 50 empregos. Tipo assim, o cara já foi emprego A, nada a ver com B, com C, ele teve que aprender, ele só fazia 50 mil coisas na vida, mas nada com maestria. Quem nunca começou a academia, no primeiro dia você bota aquela melhor roupa, você sai, você já paga o anual, que já paga o anual da academia, pra não cancelar já. Aí você vai no primeiro dia, você é o rambo no primeiro dia. Você puxa lá e tal, aquela coisa. Você faz, no segundo dia você vai, mas no terceiro dia começa a chover. Aí você olha, tá chovendo. Boa desculpa pra eu ir pra academia. No quarto já não vai. No oitavo mês, você tá comendo mais do que antes. Você sai o mais gordo do que antes já. E isso acontece com a maioria. Porque não tem disciplina, não tem consistência. Eu aprendi que gerar resultado na vida é muito simples. Na verdade, não tem nenhum segredo pra emagrecer, pra ganhar dinheiro, pra você alcançar sucesso na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Não tem segredo. É fazer o óbvio com consistência. Eu não sou um cara especialista em nutrição, emagrecimento. Mas cara, vamos lá. Qual é o segredo pra emagrecer? É comer menos e fazer exercício. Ponto. Isso é o óbvio. Com consistência, para de comer pro resto da vida e faz exercício sempre. Você vai emagrecer ou não? Sim. Qual é o segredo de você conseguir alavancar o seu negócio? Estudar pra caramba, entender de marketing digital, aprender vendas, melhorar o seu produto, fazer isso pro resto da vida. Acabou. Você vai conseguir escalar o seu negócio. Você vai conseguir vender mais. basicamente é isso. É o óbvio que tem que ser dito e a consistência. O que é o foco? Olha os seus três anos aí que passaram. Três anos. Você já mudou de emprego? Mudou de visão? Mudou de estratégia? Mudou? Uma hora eu tô vendendo lançamento. Outra hora eu tô no perpétuo. Outra hora eu tô na recorrência. Outra hora eu tô na comunidade dos caras do crossfit. Na hora eu tô nos caras do cinema. Na hora eu tô nos caras... Você fica rodando o tempo inteiro. Você vive no loop infinito. Você vive no loop infinito. E essa é a parada. Essa é a parada. Foco e consistência. Defina hoje. Defina hoje o que você vai fazer pros próximos três anos. A única coisa e seja consistente em se tornar o melhor nisso. Seja consistente em dominar esse assunto. Seja consistente em fazer, 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 estudar, praticar, praticar, praticar. Daqui três anos. Não é nem muito tempo. Hoje o nível tá tão baixo do mercado que se você fizer isso em seis meses você já tá maior e acima da maioria. Acima da maioria. Garanto que é assim que funciona. Sabe por quê? Porque eu tô focado na parada. Eu tô focado e eu vou fazer essa parada. Pode ser daqui um ano, dois, três anos. Pode ser. E eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu não vou parar, meu irmão. Eu não vou parar. Já teve resultado ruim. Isso não me fez parar. O resultado ruim me ensinou. Agora, pô, fiz aqui. Isso, pô, não deu bom. Pus. Joga todo o projeto pro alto e começam do zero. Pô, meu irmão, você vai morrer no loop. Você vai morrer. Foco. Saia do loop infinito. Foco e consistência. Foco e